Os jornalistas que participaram da caravana histórica pela BR319 foram homenageados na Associação Comercial e Empresarial de Porto Velho com o café da manhã e a entrega de certificados aos veículos de comunicação que enviaram seus profissionais para a jornada. O presidente da associação falou sobre o sucesso da viagem. Eu acho que essa viagem tem um cunho excepcional que é mostrar o que é essa BR para todo mundo. Essa caravana com a quantidade de jornalistas que puderam mostrar com imagens, fotos e filmagens o que é a estrada, o que é esse conceito que tem dentro da floresta amazônica. Eu acho que ela é uma experiência única. Levar para a população de outros estados essa realidade. E enxergar essa estrada realizada é conseguir enxergar o desenvolvimento do comércio de rondoniense, portoveliense através do desenvolvimento do turismo e de inúmeros outros negócios. Então eu acho que a viagem, todo o projeto teve seus objetivos cumpridos, que é de registrar. Mas eu acho que a partir dessa caravana existirão inúmeros outros projetos e outros desafios que podem ser encampados com todas as entidades que apoiaram essa caravana. O presidente do grupo Rondovisão, Dr. Romulo Furtado, disse que a caravana fica para a história. Essa caravana foi um evento que vai ficar marcado na história da BR-319. Foi um ato de grande importância porque uniu os três grandes estados da Amazônia, Rondônia, Amazonas e Acre, nesse verdadeiro desbravamento. Porque a estrada está aberta, mas como todos sabemos as condições são ainda muito precárias de transporte. É muito importante salientar que essa estrada não representa um risco para a preservação ambiental da Amazônia. Hoje é perfeitamente possível. Então não há por que temer que essa estrada venha a ser um foco de destruição da Amazônia. Ao contrário, ela pode ser um foco ou um elo de ligação entre duas comunidades muito importantes, entre Manaus e o restante do Brasil. E aqueles que se instalarem ao longo da BR poderão estar integrados economicamente à Amazônia, produzindo, desenvolvendo suas atividades e criando riqueza. Luciana Furtado é diretora-geral do Grupo Rondovisão. Recebeu o certificado representando a TV Meridional Bante e falou sobre o comprometimento da emissora no desenvolvimento da região. Fico muito feliz de estar aqui hoje recebendo esse certificado da caravana da BR-319. Nós realmente estamos comprometidos com o crescimento econômico da região amazônica. Essa estrada é uma estrada de vital importância, não só para a logística, mas também para a população que mora nessa região e que está completamente isolada do resto do Brasil. Então a gente espera que com essa caravana, com as imagens escolhidas pela televisão, que a gente possa levar até ao público a nível nacional o que significa a reconstrução dessa estrada e a manutenção dela para o desenvolvimento econômico aqui da região. Os repórteres Felipe Corona e Juarez da Silva foram na viagem representando a TV Meridional e também receberam certificados e falaram de suas experiências. Tudo aquilo que a gente passou lá na estrada foi verdade. E é tudo o que vocês imaginam que vocês podem passar se um dia vocês precisarem dessa estrada. Então não pensem só nos jornalistas, no que vocês viram nas nossas reportagens, mas principalmente quem está lá, quem acorda todos os dias e vê aquela realidade triste. De não poder nem ir para Manaus ou mal ir para Porto Velho. Então as pessoas estão isoladas e a gente ter ido para aquela estrada foi uma oportunidade incrível, inesquecível, literalmente, para mim, porque a gente passou alguns problemas lá. Vai ficar marcado na minha história como jornalista, como ser humano. Na volta, quando a gente pegou aquele trecho que tinha chovido, e naquele trecho tinha alguns carros atolados, e atrás da gente vinha um caminhão. Na hora que esse caminhão passou nessa lama, ele girou já com a traseira da roda já pegando quase no abismo para cair, e jogou o caminhão já totalmente cruzando a BR. Ele não estava de frente com a BR, ele já estava cruzando como se fosse atravessar a BR. Isso tudo para ele não cair no abismo. Aqui dali me chamou a atenção. E dali eu passei a imaginar o quanto ela é perigosa. que tem certos trechos dela, que os dois lados têm abismo. E ali foi onde marcou na minha cabeça.